Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. Os municípios com regimes próprios vão poder parcelar as dívidas previdenciárias. A medida foi anunciada hoje pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante a vigésima marcha dos prefeitos aqui em Brasília. Segundo o ministro, o financiamento deve ser nos mesmos moldes do parcelamento das dívidas municipais com o INSS, medida que foi anunciada pelo governo nesta semana. Hoje anunciamos que vamos adotar o mesmo cronograma de pagamentos para a dívida da prefeitura, de cada uma, com seu regime próprio de previdência. Muitas prefeituras têm um regime de previdência municipal para atender os servidores públicos da prefeitura. E a prefeitura deve para esse, também, fundo de previdência ou para a previdência municipal. E não tem como pagar isso à vista. Então, não paga nada e a dívida vai aumentando. Então, agora, estamos estabelecendo um sistema para a prefeitura poder pagar também para o sistema próprio, isto é, o sistema municipal de previdência dos funcionários públicos municipais. O jornal britânico Financial Times fez uma série de matérias sobre a economia brasileira. Em um cadernê especial chamado de Reinventando o Brasil, a publicação destaca que, após um ano difícil, a economia brasileira dá sinais de melhora. O jornal cita a reforma da previdência social, a modernização das leis trabalhistas, a abertura do setor de óleo e gás e o programa de concessões como exemplos de melhoria do ambiente econômico. De acordo com o Financial Times, as mudanças coordenadas pela equipe do presidente Michel Temer têm causado um estado de animação entre mercados e investidores. Além do Financial Times, outros veículos de imprensa especializada internacional já elogiaram as medidas econômicas do governo Temer. Em abril, a revista norte-americana Time afirmou que o país passou a caminhar numa direção promissora após a consolidação do atual governo. A britânica The Economist citou a queda da inflação e as taxas de juros e ressaltou que o Brasil faz parte dos mercados emergentes que mais cresceram em termos mensais em anos. E investir na cultura popular e ainda contribuir para o desenvolvimento local são os pontos de cultura. A equipe da NBR esteve em alguns deles, instalados no Nordeste Brasileiro. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que é feito pela comunidade com apoio do governo federal. Terra em que o samba é pisado, é de coco, em que o boi morre e ressuscita no carnaval. Arco Verde é o portão de entrada do sertão pernambucano a partir de Recife. É território privilegiado da cultura popular. Matheus é um vaqueiro. A esposa Catirina, grávida, pede a ele a língua do boi preferido do patrão. Olha, eu vou dizer o que eu quero agora, para todo mundo de Arco Verde. Ai, Matheus! Matheus! Ai, meu pai! Arco Verde é minha terra, podeira do meu sertão. Ele atende ao desejo, mas o bicho acaba morrendo. A ressurreição do animal é o auge da festa, tradição do sertão de Pernambuco. Lá vem o boi milagando, a estrela de mar. Dizem que aqui em Arco Verde fazia parte da rota do gado. Que todo gado que vinha da Bahia, do estado da Bahia, vinha terminar aqui em Arco Verde. Que ali no centro da cidade era um grande curral, onde tinha os comércios desses bois, desses animais. E as pessoas querem ligar uma coisa com outra história, com um brinquedo e fazer a manifestação. No ponto de cultura Orquestra Sertão, em Arco Verde, o boi e outras manifestações populares de Pernambuco são focos das oficinas. O espaço, estruturado em 2009, também tem um estúdio de música e é referência na cena cultural da cidade. A gente vem aqui ao longo desses anos em Arco Verde, trabalhando, formando pessoas, divulgando a cultura, fazendo oficinas. A gente também grava, nós temos um estúdio aqui que a gente registra também, o que as bandas de pífano, a capoeira, o próprio maracatu, a própria Orquestra Sertão. O espaço foi criado com o auxílio de recursos do Ministério da Cultura. E a ideia é estabelecer uma rede de desenvolvimento a partir da cultura popular. Esse apoio, basicamente, ele é financeiro, tá certo? A gente manda um plano de trabalho, propondo algumas atividades, e essas atividades são custeadas por essa verba do ponto de cultura. De outra maneira, a gente não conseguiria realizar com tanta desenvoltura como a gente consegue, né? O ponto de cultura representa um pouco essa ideia, de você não ter apenas expressões em determinados momentos, mas que isso seja permanente. Pernambuco é o sétimo estado brasileiro com o maior número de pontos de cultura conveniados pelo governo federal. São 159. No Sertão... São Mateo, presepeiro, tinhoso, espivitado... Ou na Zona da Mata, no Poco... Ou no Maracatu. O Maracatu Cambinda Brasileira tem 99 anos e até hoje tem sede na zona rural de Nazaré da Mata. Esse tipo de manifestação nasceu nos engenhos de cana-de-açúcar, que até hoje é cultivada em Pernambuco. O Maracatu Rural é uma manifestação popular sobre a vida pernambucana. É na sede do Cambinda Brasileira que funcionam as atividades do ponto de cultura do Grupo de Maracatu. A ideia é promover desenvolvimento da zona rural de Nazaré da Mata. A gente oferece a oficina de confecção, que é onde a gente costura as nossas golas, fabricação de chapéus. A nossa oficina de percussão, a gente pega os instrumentos do Maracatu e passa para os alunos. Em Olinda, o Centro Cultural Coco de Umbigada também é um ponto de cultura. Foi criado em 2004 com o apoio do governo federal e hoje atua com parceiros e voluntários. Idealizado por Mãe Bete de Oxum, o espaço desenvolve atividades que fortalecem as tradições de matriz africana. O ponto de cultura Coco de Umbigada é uma escola criativa de bairro nessa perspectiva de formação. Então a gente precisa de fomento para trazer a nossa juventude, principalmente a juventude negra que está sendo morta, está sendo assassinada. São 50 mil jovens negros que morrem por ano. A percussão com instrumentos da cultura de matriz africana também é ensinada no ponto de cultura. A ideia das oficinas é oferecer formação aos jovens. Entre as atividades do Centro Cultural nasceu o Afoxé Babá Orixalá Fumfum. A manifestação tem origem na Bahia, mas também se popularizou nos terreiros de Pernambuco. O Afoxé é um brinquedo de dentro dos terreiros de candomblé. Começou na Bahia, filhos de Gandhi, o Afoxé mais antigo. E aqui em Pernambuco a gente também trouxe. O branco da roupa é por causa de Oxalá. A divindade dos cultos de matriz africana é associada à paz. E a ele é dedicado o Afoxé do Centro Cultural Coco de Umbigada. O grupo é formado por jovens da comunidade e leva às ruas de Olinda uma mensagem de igualdade e combate ao preconceito. A gente leva a paz, leva a sabedoria, né, que esse grande orixano a gente leva, mas também essa mensagem de igualdade racial, igualdade religiosa. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.